Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Embarque. Bom, eu queria fazer umas correções aqui do episódio passado, do finalzinho do episódio passado na verdade, né? Que eu cometi aqui um vacilo aqui de ter mudado o preset da área de armazenamento, né? Por exemplo, aqui eu tinha colocado como tudo essa área de armazenamento aqui, só que eu editei o preset do tudo. É que agora eu já voltei de novo aqui ao normal, né? Na verdade, aqui eu criei um outro preset aqui que é esse terra aqui, ó. Tá vendo? Eu devia ter criado um novo preset, que eu vou editar esse terra aqui, tá vendo? Ele já tá aqui pra solo só, tá vendo? Então todo solo vai vir pra cá. Então eu vou colocar aqui agora no preset aqui, ó, terra. Pronto, agora eles vão trazer terra pra cá. Então eu vou aumentar a prioridade máxima pra cá. Eles vão trazer todos os torrão de terra pra cá. E esse outro aqui, que eu tinha colocado tudo, eu vou mudar aqui pra usar barrils aqui também. Vou deixar a prioridade normal e tirei o solo, tá vendo? Então aqui não vai solo, beleza? Então foi um vacilo aí que eu cometi no episódio passado. A parte da escavação aqui vai demorar um pouquinho ainda, né? Deixa eu até aumentar um pouco mais a velocidade, porque eu tô pegando pedra aqui. Vou voltar aqui pra cima. Vamos dar uma olhada como é que tá a região aqui do... Então, pra eles construírem aqui, essa área aqui não vai ter jeito, tá? Eu vou ter que fazer uma parede aqui. Eu vou colocar a prioridade máxima, um de altura. E vou colocar aqui, ó, um bloquinho aqui e um bloquinho aqui. Aí assim eles vão conseguir construir o bloco aqui e subir ali, tá? A cama, tá? Não precisa tirar ela do canto, tá? Eles conseguem acessar a cama por baixo, tá? Olha lá, tá vendo? Ela entrou na cama pela parte de baixo, olha lá, tá vendo? Então não precisa ter as laterais livres, tá? Eles conseguem entrar na cama pela parte de baixo. Ó, deitou ali. Ele vai vir aqui, ó. Tá vendo? Normal, tá? Eu tive que testar, tá? Porque o pessoal... É que assim, eu sei que é complicado, é um jogo que não é novo, mas tipo, praticamente ninguém joga. E eu entendo o pessoal comentar aqui, tipo, ah, Marcelo, você colocou a cama no canto, eles não vão conseguir deitar. Realmente, é o que deveria ser, né? Pelo fato de que tem duas entradas laterais na cama. Tá? Mas no jogo não é assim que funciona, tá? Aquelas duas entradas laterais ali são só visual, tá? Eles conseguem acessar a cama normalmente. Beleza? É... Vamos lá. Eu tô pegando pedra porque eu tô começando aqui a fabricação das coisas aqui. Só que tem uma fabricação aqui que eu não comentei no episódio passado. Vamos aqui na parte de orders aqui, ó. Weaver. Caramba, ataque. Pega esse povo aqui. Faltando gente aqui, não tá? Queiroana. Todo mundo. Toca o sino e vem pra cá. Ixi, é aranha. Ah, vem pra cá. Vem pra cá, espera todo mundo chegar. Ó. Deixa eu diminuir a velocidade. Tem um macete na hora de você for atacado. Você foca... Ok. Você foca em um bicho só. Por exemplo, nessa aranha aqui, ó. Foca em um só até você acabar com a estamina dela. Tá vendo a barrinha verde em cima dela? Até você acabar com a estamina. Quando você acabar com a estamina dela, ela vai deitar e vai dormir. E aí você para de bater nela e vai pra próxima. Tá, porque se você ficar batendo num bicho que tá deitado, a sua chance de acertar ele é menor. Tá, então primeiro derruba os bichos que estão em pé. Ó, a Juanita tá tomando um cacete ali, ó. Deixa eu acelerar aqui de novo. Aí. Tá vendo? A aranha tá deitada ali, ó. E depois que você deitar todas as aranhas... Vamos pra próxima. E depois que você deitar todas as aranhas, automaticamente eles vão começar a bater na... Nas que estão deitadas. Tá, então não precisa ficar perdendo tempo batendo numa que já tá deitada. Vamos pra próxima. Faltou eu equipar os clubs neles, né? Eles estão sem porrete. E vamos pra próxima agora. Olha lá, tá vendo? Eles já estão batendo nas que tem em volta, ó. Dois ficaram inconscientes. A Juanita e o Herman. Pronto, aí, ó. Agora eles vão zerar as aranhas que estão deitadas. Tá lá, ó. Tá vendo? Não precisa ficar se preocupando com isso. Enquanto tiver bicho aqui dentro da área aqui, eles vão bater. Quando acabar, eles vão embora de novo trabalhar lá, ó. Já era. Certo? Não fiquem batendo no bicho depois que ele já tá deitado. Só que agora a gente tem um probleminha, né? Eu não tenho cama de hospital. Eu vou fabricar umas camas aqui. Pelo menos umas duas. Aqui e aqui. Eu vou pôr como prioridade máxima. Vou fabricar essas duas camas aqui. Vou colocar pra... Cama médica. Pelo menos por enquanto. Depois a gente faz um hospitalzinho. Ó, tem dois deitados e um esperando o tratamento. Mas até o médico. Acho que meu médico tá deitado. Queiroana é o médico. É ele mesmo. Tô deitado. Prioridade seis na medicina. Bom, vamos lá. É... Eu tinha parado aqui na parte aqui... Weaver. Tem aqui, ó. Os bags. São os saquinhos. Tá? Com os saquinhos, eles conseguem carregar mais itens. Então isso aumenta muito a eficiência. Vamos clicar aqui. Vamos fazer sete saquinhos. O mais rápido possível. Prioridade máxima. Qualquer coisa. E... Fabricar. Tá? Fora isso, tem que fabricar ainda... É... Roupa, né? Não. É... Sapato. Eu não fiz sapato. Então... 14 peças de sapato. Eu tenho calça já e tenho camisa já pra todo mundo. Então tá tudo ok. Aqui eu coloquei prioridade máxima, ok? Deixa eu ver se fez lá embaixo. Ó. Tá vendo? Já construiu aqui, ó. Então agora eu vou escavar o bloco aqui que eu construí, ó. Tira aqui a profundidade. Prioridade máxima. Um. Só pra tirar o bloco da frente, ó. Aqui e aqui. Pronto. É... A respeito das salas. Eu tô fabricando pedra ainda, né? Pra continuar subindo o... A... A altura da base, né? Esse aqui é o subterrâneo. Só que tem alguns lugares onde a sala ficou muito... Esse lugar aqui, a sala ficou muito grande. Tá vendo? Quando eu clico aqui na área de sala e clico aqui dentro, ó. Tá vendo? Não consta como sala. Só que aqui consta, ó. Aqui consta. Aqui consta. Tá vendo? Tudo aqui tá constando como sala. Mas aqui não. Ficou muito grande. Então, o que que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou colocar uns... Umas paredes aqui. No canto, atrás das cadeiras. Ixi, eu tenho que remover essa escada daqui. Demolir. Demolir. Aí. E eu vou tentar diminuir a altura dessa... O tamanho dessa sala, na verdade. A altura não, né? Apesar que não seria uma má ideia diminuir a altura. Acho que três de altura, acho que é muito, hein? Acho que dois é mais que o suficiente, viu? Dois é mais que o suficiente de altura. Eu vou começar a fazer com dois de altura as salas agora. Porque aí você ganha espaço de sala. Porque cada um de altura vai aumentar... Vai multiplicar o tamanho da sua sala, né? Deixa eu colocar aqui muros. Prioridade máxima. Aqui, ó. Vamos colocar muro aqui. E muro aqui. Vamos ver se com isso a gente consegue acertar aqui o tamanho. Vamos pôr mais cadeiras aqui. Que eu tava colocando a par do refeitório, né? Cadeira aqui. Aqui, aqui. Aqui e aqui. Vai ter uma mesa no meio. Caramba, ele se constrói rápido. Dá a picareta pra ele. Cadeiras. Mesas. Aí. Beleza. Alguém vai vir demolir isso aqui. Vamos ver se já deu um tamanho de sala aqui. Ainda não, ó. Tá vendo? Ok, vamos lá fora. O que que falta aqui fora? As camas aqui já já alguém vai vir fabricar. Não tem problema. Tá fabricando ali a parte que eu coloquei no episódio passado pra fazer. Que é o... Ok, por que que eu não consigo... Ah, tá. Tá na parte de quartos. Desculpa. Animal Pen. Agora eles conseguem domesticar os bichos, né? Eu já tinha colocado pra domesticar umas ovelhas aqui em volta. Já já alguém vai lá. Quem tava deitado inconsciente já acordou. Vou deixar duas camas médicas aqui por enquanto. Fabricou os sacos já? Cadê? Order item. Já fabricou. Onde é que colocaram? Vamos fazer o seguinte. Clica aqui na parte de militar. Vai aqui na parte de equipamento. Confere se o equipamento tem bag. Aqui, ó. Tem bag aqui no equipamento. E tem club, ó. Vamos equipar então. Pôr todo mundo pra equipar. Estão vindo buscar. Ah, eles deixaram os sacos aqui, ó. Acabou minha comida e minha bebida, né? É porque eu coloquei prioridade alta aqui pra pegar pedra. Tá? Eu quero bastante pedra. Deixa eu até aumentar a velocidade do jogo aqui. Beleza. Vamos lá. Eu quero começar a delinear alguma coisa aqui pra parte de cima aqui. Eu quero, tipo, começar a fazer alguma coisa no sentido de defesa. Então eu vou pegar essa área que eu tô escavando aqui. Escavar em prioridade normal. Profundidade 1. Vou escavar essa área aqui assim, ó. Nessa reta. Aqui. E essa área aqui também eu vou pegar. Até aqui. Na verdade, até aqui porque eu preciso... Aí, boa. Estou arregaçando nas pedras lá embaixo. Vai demorar um pouquinho, né? Pra desir fazer as outras coisas. Porque eu quero pedra. Então eu tô investindo muito lá embaixo lá. E aí, com isso... Eu talvez já possa começar a fazer... Alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Muro de pedra. Ah, ainda não fiz nenhum. Order itens. Cadê? Mason. Stonewall. Fabricar o máximo que der. Prioridade normal. Manter estoque. Às vezes, eu vou usar o shale aqui pra fazer, ó. Que é aquelas pedras que eles estão trazendo pra cá. Ok. Começou a chover. Eu tenho muita comida. A minha horta tá muito grande. Porque aqui eu quero começar a fazer isso aqui, ó. Caramba, falta muito ainda? Olha o tanto de shale no chão. Cada um desses aqui fabrica dois blocos. Ah, e sai sujeira também. Da hora. Eles têm que começar a tirar essa sujeira daqui. Eu não sei se eu faço o compactado ou se eu tiro. Ai, caramba. Ataque de novo. Agora é mosca. Mosca é de boa. Toca o sino. Vai lá, mosca. Agora é dois palitos. Agora eu tenho arma. GG. Destoca o sino. Deixa eu ver quanto falta aqui. Ok. Vira aqui. Eu vou fazer mais ou menos... A entrada... Vou fazer... Mais ou menos aqui, ó. Stonegate. Onde é que eu vou fazer ele? Acho que eu vou fazer um... Aqui, assim, ó. Né? Acho que aqui dá. E aí eu vou seguir... O meu muro. Dois de altura aqui. E vai ficar com três de altura por dentro. Acho que vai ficar legal. Quanto falta. Beleza. Limparam tudo. Aí, agora eles vão começar a fabricação. E eu acho que eu já posso começar... A fazer o meu muro de pedra. Eu vou fazer com dois de altura. Ó. Muro... Ainda não fizeram. Ainda não fabricaram ainda o muro de pedra. Estão trazendo ainda o material pra cá. O legal é que não tem limite, né? Pra quantidade de coisa que põe. Tá vendo? Ficou doidão. Eu não sei se ele tá tentando fabricar agora ou se ele tava fabricando. Vamos lá. Agora eles estão livres, né? Já quebraram tudo lá. Aqui, ó. Stonewall. Tira o resto. Tira solo. Tira pedras naturais. Eu só quero só de pedra. Dois de altura por enquanto. Tá certo isso aqui? Ah, não! Oh, filha da mãe. Caramba, eu não consigo... Ah. Calma aí, gente. Tá errado. Tá errado. Tá errado. As coisas não param. É, aqui, pô. Dois de altura. Aí. Ah, até que é bonitinha a pedra do... Olha, isso aqui dá um chão legal, né? Olha aqui, ó. Que da hora. Eu tenho que escavar esses dois aqui agora. Aí, pô. O material volta, né? É duro, hein? Ih, o material não volta ou ela pegou? Hum, o material não volta. Tá, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um esquema. Vou fazer o seguinte. Então, pode ficar legal. Eu vou colocar mais um muro aqui. Mais um portão. Um... Assim. E eu vou colocar mais muro aqui. Vai ser tipo a murada. Aqui. Ó, já tá começando a, né? Tomar um aspecto aí de base. Só que aqui tem que ter mais um de altura, né? Aqui. Pedra eu tenho, mano. Vamos ver como é que tá lá embaixo a pedra. Hum, pegaram tudo. Mas eu tô fabricando muito. Eu tenho, eu fabriquei muito. Cada um daquele lá, eu fabriquei dois blocos desse aqui, ó. Então, tem bastante. Olha lá. Show de bola. E aqui eu já começo já a me fechar, né? Eu vou continuar. Com esse muro aqui. Caramba, eu não queria puxar ele por aqui por fora, mas eu acho que eu vou ter que puxar. Eu já vou deixar ele com três de tamanho já. Puxando daqui. Porque depois eu vou construir a outra parte por cima. Aqui. Peraí. Ficou com quatro assim, né? Puxar daqui, ó. Não consigo deletar o negócio. Aê. Puxar daqui, ó. Três de altura, né? Isso. Começar a me defender, né, mano? Nunca se sabe. Já já aparece uns orcs. E tem orcs, viu? Tem os bichos mais fortes, sim. Não vai pensando que... Que é bagunçado, não. Não vai pensar o quê? Agora dois de altura aqui. Aê. Acachou certinho. Esse muro vai ser o único, e o muro da frente vai ser tipo uma murada. Vai ficar legal isso aqui. Ih, ficou preso. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. É... Aqui. Escada de pedra. Uma escada pra cada lado. Pra subir na murada. Conseguiu descer, não sei como. Vamos lá. Três de altura aqui. Eu já tô delineando minha base. Pra quem não percebeu ainda, já tá... O negócio tá acontecendo já. Isso aqui vai com três de altura... Até aqui, né? Até aqui. Caramba, vai muita pedra, hein, mano? Preciso fazer umas picaretas melhor. Essa é a realidade. Preciso fazer umas picaretas melhor. Pra eu me fechar. Aqui eu vou deixar esse cantinho aqui pra guardar a tranqueira mesmo. Então, ele vai pegar esse tamanho aqui. Três de altura. Isso vem até... Aqui. E aí eu consigo descer lá, tá vendo? O espaço aqui pra descer aqui, ó. Continua aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo descer aqui, normal. Por baixo da parede. Aí vem os bichos pelo chão, né? Eu não sei se tem, tá? Mas pode ser que tenha. Vem um ataque por baixo, eu me lasquei. Três de altura aqui. E três de altura aqui. Cortar essas árvores aqui. Tem mais alguma aqui da etária. Preciso pegar mais madeira também. Ok, beleza. Chegou mais uma pessoa pra base. Vou resgatar, sim. Vou resgatar. Preciso colocar um portão ali atrás, né? O jogo paralisou. Acho que ela vai deitar. A cama aqui tá feita? Ó, tá feita a cama. Então agora eu vou mudar aqui a cama pra cama médica. Cama médica. Agora eu tenho duas camas médicas. Será que eu... Poderia pôr uma ponte aqui, né? E um portão também desse lado aqui. Tipo assim, ó. Um portão. Aqui assim. E aqui eu poderia fazer... Ah, a gente põe pedra também. Um de altura. E a coisa a gente vai mudando. Assim, ó. Vai ficar legal. E a coisa eu ponho... Faço isso aqui, ó. Aí. Mano, vai ficar da hora isso aqui. Bom, beleza. Já temos um início aqui, né? Vou finalizar esse episódio por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer ver aonde isso aqui vai parar, né? Deixe seu like, deixe seu comentário aí. Se você tiver alguma dúvida. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, hein? Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.